E o vice-presidente Hamilton Mourão segue em viagem oficial à China. Hoje ele participa com a delegação brasileira da 5ª Reunião da COSBAN, a Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Consertação e Cooperação. Ontem ele esteve na Academia Chinesa de Tecnologia Espacial. O vice-presidente Hamilton Mourão visitou nesta terça-feira a Academia Chinesa de Tecnologia Espacial, onde se encontrou com autoridades. A cooperação espacial entre o Brasil e a China já passou dos 30 anos, temos sido bem-sucedidos e queremos prosseguir e alcançar patamares mais elevados. Nesta visita oficial, além de entregar uma carta do presidente Jair Bolsonaro ao presidente chinês, Mourão vai presidir a COSBAN, a principal comissão de diálogo entre os dois países. Além de ser o maior mercado comprador da produção brasileira, é também o principal vendedor dos produtos que o Brasil importa. O objetivo do vice-presidente é abrir novos espaços para os produtos brasileiros e atrair investidores.